Olha, tem muitas dúvidas na hora de educar um filho, não é verdade? A nossa supernana, ela sempre diz o seguinte, aqui no programa, que não há certo ou errado, mas precisamos nos educar como pais pra ensinar da melhor forma possível, dentro da nossa realidade, isso que é bacana. Vocês perguntaram, e ela está de volta, nossa nana Michelinha, nossa supernana. Tudo bem, naninha? Tudo bem, e você? Bem, graças a Deus. E o pessoal adora, quando o assunto é educação de filhos, eu acho que a maioria das pessoas tem dúvida, né? Nós não fomos ensinados a aprender sobre maternidade, a pesquisar, a ler, né? Verdade. A gente aprende sobre várias coisas em maternidade, agora sim, de uns tempos pra cá, a gente tá crescendo isso. Mas infelizmente não é algo que a gente se dedica a aprender. É, e o coach parental eu acho que veio só pra somar tudo que a gente já tinha, né? Com relação à educação dos nossos filhos, harmonia familiar, e veio pra dar aquela ajuda, gente. Porque a nana sempre fala, coaching é ação, é resultado rápido. Né, nana? Exercício, dinamismo e transformação. É. Vamos então pras perguntas aqui que o pessoal de casa mandou. A Silvana pergunta o seguinte. Acabo de ter um filho, ele está com seis meses, e eu e meu marido combinamos que essa é a nossa família. Mas minha sogra e minha mãe acabam fazendo a gente brigar de tanto que se metem em tudo na nossa vida. Como falar pra elas que queremos distância sem magoar? Silvana. Difícil, delicado. Primeiro, parabéns, né? Porque você tá querendo trabalhar o seu sistema familiar, iniciar a sua vida, e isso é maravilhoso. E trazer pra si a responsabilidade, né, Feira? A gente sempre fala isso. E é bonitinho que ela não fala só da sogra, ela fala da mãe dela também. Então, a gente tem que lembrar assim, gente, família é um drama contínuo. Mas tem jeito, a gente pode ter várias aí mudanças, dinamismo, né? Então, o que a gente pensa em primeiro momento? As avós, elas são realmente uma doçura, e elas são a melhor parte da maternidade, porque elas estão ali pra nos ajudar, e a intenção delas é sempre a melhor. E o fato delas ficarem palpitando, dando dicas, é só porque elas já passaram por isso, e elas acham que não querem ver vocês sofrendo, né? Então, tudo vai do quê? Eu acho que sempre, Feira, a gente colocar uma calma aí, uma comunicação. Silvana, a forma de você falar com a sua mãe, com a sua avó, é que vai dar todo um significado. Então, dizer pra eles que vocês estão querendo experimentar essa família que tá começando aí. Porque às vezes a gente, principalmente as avós, né? Os avós ficam um pouco mais na área lúdica, mas as avós querem dar pitaco, querem ensinar as receitas, querem... Não tem problema, mas a família também precisa formar, ter privacidade, né? Formar ali as suas estratégias, os seus ferramentos. Se virar sozinho, grosseiramente falando. É bacana, porque a Silvana, com o esposo dela, tá querendo ter essa responsabilidade pra ver como que vai funcionar. Eu acho que isso é tão lindo, é tão importante. Então, assim, usa esse amor que já tá aí. Eu, como sua mãe, ficaria extremamente orgulhosa. Então, fique sabendo que sua mãe e sua sogra vão sentir esse orgulho de vocês. Mas, importante aí, a forma de falar, a forma de conduzir essa conversa. Aproveita, faz um mimo aí pra sogra e pra mamãe, né? Pega uma receitinha da Fer, monta um jantarzinho. E nesse momento, conversem, né? A gente não quer distância dos avós. Muito pelo contrário, porque essa rede de apoio é extremamente importante. Nós precisamos dessa rede junto. Mas nós também precisamos ter autonomia sobre a nossa família. Ver no que nós vamos sentir dificuldade ou não. Essa interação. Então, é muito importante essa privacidade. Tenho certeza que qualquer avó aí vai continuar comigo dizendo que isso é muito bom. Agora, falando em avós, já a vovó Tereza, ela diz que ama as netas de 12 e de 9 anos. Mas diz que os pais deixam elas a maior parte do tempo. E nem a consultam antes se a avó pode ou não ficar com as crianças. Daí ela diz assim, que gostaria de fazer outras atividades, mas quando ela vê, já passou o tempo e sabe que as meninas querem outras coisas. E que ela tá se sentindo cansada, já não tem tanta paciência. Como dizer pra minha filha, ela tá perguntando, que ela tá cansada e que as meninas nem a respeitam mais? Olha que lindo, né? Em primeiro lugar, Dona Tereza, representando em todas as vós. Nós te honramos e te agradecemos. A gente precisa aprender a agradecer os nossos avós, aqueles que vieram antes de nós. Porque todo esse aprendizado que nós somos vem dessa nossa herança familiar. E o que essa avó tá pedindo não é nada demais, né? Ela tá precisando descansar. E realmente, as pessoas de mais idade, elas necessitam, merecem esse tempo de descanso, de cuidado. Novamente, né? A disciplina positiva nos ensina que as reuniões familiares, quando bem colocadas, dão resultados maravilhosos. São os combinados. Então, essa família tá precisando de uma reunião dessa, onde a Dona Tereza exponha o desgaste físico, né? O desgaste emocional, porque às vezes ela precisa, talvez, até aí, ser intransigente com as netas. E essas netas, como ela diz, não querem ficar muito na casa dela. Então, ouvir todo mundo, né? Ouvir os fatos, ouvir como a Dona Tereza se sente, as necessidades da família, pra juntos vocês buscarem soluções. Então, Dona Tereza, faça essas perguntas, essas colocações com muito amor, com muita empatia, sem julgamento da filha ou das netas, porque, no fundo, todo mundo tá querendo suprir uma necessidade aí. E conversando é que a gente se entende. Então, uma comunicação promove uma melhor interação em família. E, com certeza, o que mais é possível aí, que vocês ainda não consideraram, pra ajudar essa família a ficar em paz? E fica a dica também, né, Nana, pras mulheres que estão grávidas, de fazerem os combinados antes do neném nascer. Porque daí não tem essa saia justa, porque depois a avó e a sogra já tá dentro da casa, né? E uma coisa muito importante são os limites. Porque os limites de cada família, não existe uma regra pra limite. Mas cada família pode ter o seu limite, a sua forma. E ir combinando, não tem outro jeito. Mas o que é legal é a gente lembrar que é a forma de falar, né? Às vezes os nossos pais ficam magoados porque a gente já vai na acusação, no julgamento. Entendi. Agora, a Joyce, de 25 anos, ela diz o seguinte. Ela diz que não tem paciência pra brincar com o filho, o Vitor, de 7 anos. E que sempre acabam brigando. Os dois ficam chateados e ela sente que tá perdendo a infância do filho. Tem alguma dica pra ela? Porque eu acho, não sei, no meu caso, assim, era mais o pai que ficava com a brincadeira, com a coisa mais lúdica, e a mãe mais com a disciplina, aquela coisa de horários, rotina, enfim. Será que a maioria das famílias são assim? Era o teu sistema. Era o meu sistema. Era o teu sistema. O que acontece é que, às vezes, muitas mães estão aí criando e lidando com os filhos sozinhas. E já chegam cansadas do trabalho e ainda precisam, além da tarefa, da educação, a brincadeira. Joyce, brincadeira se joga 100% nela. Desça no nível do Vitor. Sabe, não fica com vergonha, não sinta com culpa. E 7 anos é uma idade em que eles querem dar as ordens. Aproveita, pega jogos, livros, deixa ele criar, ele ser o instrutor das brincadeiras. Porque daí você só vai se divertir a partir dele. É como se você brincasse junto com ele, não ele com você. E brincar com o filho é mais sobre eles do que sobre nós, mães. Então, 10 minutos, Fer, 10 minutos todo dia vale muito mais a pena do que, às vezes, você comprar um brinquedo extremamente caro para suprir essa impaciência que você diz que sente. E eu percebo um pouco de culpa aí. Então, relaxa um pouco, amiga. Fica um pouco mais tranquila. É o cansaço que faz isso. Com que a gente não tenha energia para brincar e 7 anos está na energia toda. Eu achei bacana que você falou que não é uma brincadeira de meia hora, de uma hora, ficar brincando. 10 minutos, Joyce, fica a dica para você, Nelina. Começa com joguinho, aqueles de memória, Uno, Supertronfo, que são brincadeiras que vocês conseguem interagir e não gastam tanta energia para você. Vamos falar da nossa lista de transmissão? Bora lá. Que está bombando. Gente, a Nana tem uma lista de transmissão. Toda semana, ela manda dicas, recadinhos. É no WhatsApp mesmo, tá? É de graça. Se você quiser adicionar a Nana nessa lista de transmissão, tá aí, ó. Se você quiser adicionar você. Você. Ó, o importante é colocar o nome, tá, Fer? Porque muitas pessoas estão mandando e como ela é automatizada, se não tem nome, não adiciona. Entendi. Tá, então coloquem lá o seu nome, o eu quero e automático... E coloca também esse número na sua agenda. E daí você começa a receber. Aí vai começar a receber e vai ter como comunicar com a Nana. Olha que bacana. E essas perguntas, né, estão vindo também da lista. Estão vindo todas através dessa lista. Então, já manda a sua dúvida. A Nana vira e mexe estar aqui no programa, viu, gente? Quero aproveitar também e mandar um beijo para a Dona Margarida, a avó da Dalila, que foi você que trouxe esse beijo para eu mandar, né? Que me assiste todos os dias. Dona Margarida, um beijo para você, viu? Naninha, então é isso. A sua principal dica é comunicação, né? Respeito. Acima de tudo, respeita aquilo que você está sentindo e a forma de falar, né? E cuidado com esses nossos avós, nossa mãe, nossa sogra. O jeitinho delas fazerem na nossa vida é mais para nos proteger e acolher. Talvez a forma como se colocam não é igual a que nós gostaríamos que fosse. Obrigada, viu, Naninha? Eu que agradeço. Obrigada mesmo.